Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e é sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana. E eu trago essa ferramenta pra vocês justamente pra servir de apoio a tomar decisão para o investidor, e ainda gratuita e disponível todos os finais de semana. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativirtual, então vamos a mais um sábado com dividendos. E vamos ir aqui no site do Ativirtual, no menu Ferramentas, pra acessarmos o quadro Resumo do Ativirtual através da ferramenta Radar de Dividendos. Porque aqui vamos ver os últimos anúncios que foram feitos pelas empresas na semana passada. Afinal, o Radar de Dividendos fica monitorando o site da CVM por novos anúncios e traz até mesmo aqueles anúncios que não foram divulgados, mas estão presentes nas atas de reunião dos conselhos de administração das empresas. Isso aconteceu recentemente com a Brasil Agro. Inclusive, aqui no site do Ativirtual, em postagens, eu trouxe que realmente a Brasil Agro confirmou o pagamento gigantesco de R$1,55 por ação, gerando uma rentabilidade de praticamente 6%. E observem só, quem deixou pra acompanhar essa notícia aqui, apenas a sua divulgação, ou seja, no aviso aos acionistas, a data do pagamento foi informada no mesmo dia da Datacom. Mas vamos começar aqui com a primeira empresa, o Banco Estado do Pará, que está trazendo um JCP com Datacom para segunda-feira, dia 28, e data do pagamento para o dia 13 de novembro. O valor é impressionante, de R$3,74 por ação ordinária Bepar 3, gerando uma rentabilidade bruta de 2,06%. E esse banco está com múltiplos incrivelmente descontados. Vejam só, um PL de 3,14 e um PVP de 0,56 não deixa dúvida nenhuma. O banco realmente está muito descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros e também em relação ao seu valor patrimonial. Afinal, o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Porque, de um lado temos o valor de mercado, e do outro temos os lucros dos últimos 12 meses. E um PL de 3,4 é realmente muito baixo. A não ser um número solto e servir de referência para a nossa comunidade, o benchmark de mercado, que serve como uma linha de base muito utilizada nos Estados Unidos, é um múltiplo de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então, já dá para notar quanto está descontado esse banco aqui. E fica ainda mais evidente se compararmos o segmento de bancos, em que esse PL de 3,14 é menos da metade da média dos bancos que estão disponíveis no mercado da B3, com 8,01. E ainda por cima o PVP, que a média do segmento é 6% acima do valor patrimonial, e esse banco aqui está 44% mais barato do que ele vale no papel. A cotação está desvalorizando 7,14% nos últimos 12 meses, nesse valor dos R$120,60. Paga poucos dividendos, 2,77%, embora aumentando, mas eu chamo a atenção que é uma small cap, com 1,15 bilhão de reais. Mas o ponto principal aqui acaba sendo a liquidez das ações. Vejam que é muito baixo, de apenas R$9,52 milhões negociados diariamente na Bolsa de Valores. É execuível, ou seja, é praticável, a negociação de empresas com uma movimentação diária de pelo menos R$5 milhões. Mas é importante chamar a atenção que realmente é muito baixo. Outra empresa que anunciou recentemente foi a Santos Brasil. Pagamento em forma de JCP e data compra dia 28 de outubro. A data do pagamento vai acontecendo dia 13 de novembro, pagando R$0,04 por ação ordinária STBP3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,36%. Atualmente, as ações da Santos Brasil estão simplesmente decolando na Bolsa de Valores. Inclusive, mais do que dobrando o seu valor nos últimos 12 meses. Isso mesmo, quem comprou a Santos Brasil, há 12 meses atrás, pagou cerca de R$6 nas cotações. E agora, R$12,80, valorizando 107,61% nesse período. O PL está caro, acima do benchmark de mercado, com um múltiplo de 16,18. E o PVP não deixa dúvida nenhuma. A Santos Brasil está 381% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 5,54%. E sem dúvida, é muito curiosa toda essa valorização, e até mesmo esse pico de valorização que aconteceu aqui. E como quem assiste o ativo virtual já sabe, é só deixar nos comentários abaixo se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo dedicado a essa empresa ou qualquer outra. Lembrando que mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Mas agora, vamos falar dos próximos dividendos. Aqui fica ordenado, realmente, na sequência dos novos anúncios de pagamento de dividendos. E aí, temos realmente o Banco do Estado do Pará, que eu acabei de trazer, o pagamento em forma de JCP, pagando R$3,74 por ação ordinária B par 3. Também o da Santos Brasil, que tem data de compra dia 28, e data do pagamento para o dia 13, mas também tem um pagamento mensal do Banco Itaú. Foi anunciado em dezembro do ano passado, pagamento em forma de JCP, um data com para o dia 31 de outubro, quinta-feira, e a data do pagamento para o dia 2 de dezembro, segunda-feira. O banco não paga R$0,02 por ação ordinária ou preferencial, o ITUB3 ou o ITUB4. E as rentabilidades realmente são pífias, chegando até 0,07%. A questão aqui é que o banco não paga apenas esse JCP mensal, observando o ITUB3, que são as ações mais rentáveis para quem está buscando o investimento de longo prazo em termos de recebimento de dividendos, o dividend yield atual de 7,67% confirma a minha fala. Sem falar que essa cotação dos R$30,80 estão valorizando 43,78% nos últimos 12 meses com as ações ordinárias do Banco Itaú. Ou seja, quem está investindo no Itaú nos últimos 12 meses realmente não tem nada a se queixar. E caso você tenha realmente investido nas ações do Itaú, deixe nos comentários abaixo, afinal de contas, a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Sendo que o PL do Banco Itaú é excelente, de apenas 8,16%. Lembrando que o Itaú é o maior banco do Brasil em termos de carteira de crédito e também em valor de mercado. O PVP do banco é 56% acima do valor patrimonial dele. Especificamente sobre o pagamento de dividendos, há muito tempo que eu tenho falado aqui no Ativo Virtual que o Banco Itaú iria pagar mais dividendos. E notem só, desde o ano de 2020 até 2023, pagando basicamente a mesma faixa, gerando ali em torno dos 5%, 2020, 4,67%, 4,76% em 2021, 4,32% em 2022 e 4,36% no ano de 2023. Gerando assim o dividend yield médio de 5,37%, porque o Banco Itaú agora está pagando 7,67%. E aqui a expectativa de pagamento de dividendos do Itaú é aumentar mais para o ano de 2025. Inclusive, eu posso trazer o Fique Preparado do Banco para sempre nos atualizar com seu novo relatório de desempenho mensal, que se viermos aqui em calendário de resultados, o site exclusivo do Ativo Virtual traz tudo consolidado, todos os próximos anúncios que vão acontecer do terceiro trimestre deste ano. E no caso do Itaú, podemos ver que o banco vai anunciar no dia 4 de novembro de 2024, após o fechamento do mercado, indicando assim que no próximo dia útil, o banco vai fazer a sua apresentação para o mercado em geral através da sua alta gestão, ou seja, a diretoria do banco vai falar sobre esses resultados e as perspectivas futuras no próximo dia útil. Então, quem tem interesse de investir no longo prazo, uma empresa muito sólida e sempre foi lucrativa, claríssimo de observarmos aqui, desde o ano de 2015, o banco sempre trazendo lucros para os seus acionistas, ainda que o payout tenha oscilado bastante nesse período. Mas isso acontece porque é uma empresa muito sensata e racional em relação ao seu compromisso com a saúde financeira da companhia. Realmente ela faz essas trocas e ajusta o payout para permanecer lucrativa ao longo dos anos. E de onde ela tira esse dinheiro todo? Bem, como a maioria dos bancos, através de juros e similares. Nesse caso, correspondendo à receita total, 89,74%. Ou seja, de toda a receita da empresa, dos 86,19 bilhões de reais, 77,35 bilhões de reais são justamente do spread bancário. Certamente você já ouviu falar sobre isso, porque é basicamente como os bancos fazem dinheiro no mercado, emprestando a taxas mais altas e contraindo dinheiro a taxas mais baixas. Além também da prestação de serviços, com 15,19%, seguro e previdência privada, correspondendo à menor fatia de 2,19%, fechando aqui nem 2 bilhões de reais. Na sequência tem a JHSF Participações, e que recentemente eu trouxe um vídeo aqui para o nosso canal justamente para falar sobre essa empresa e o que ela tem feito no mercado, os resultados que ela tem conseguido, inclusive os últimos apresentados pela empresa e mais recentemente no último giro rápido do mercado, também sobre a dobradinha da companhia investindo fora do país e criando uma nova empreitada com a marca Fasano em Cascais. Recomendo muito que você assista esse vídeo caso você tenha interesse no setor imobiliário, ainda mais na JHSF, sendo que ela, no ano de 2023, trouxe todos os seus pagamentos em forma de dividendos de maneira mensal para o ano de 2024. E a data com desse aqui vai ser no dia 31 de outubro, quinta-feira, com o pagamento que vai acontecer no dia 11 de novembro, segunda-feira, no valor de 3 centavos por ação ordinária, JHSF 3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,63%. E se me perguntassem, Alex, a empresa é confiável? E ela está barata? Bem, vamos observar aqui. O PL da empresa atual, ou seja, dos últimos 12 meses, porque são os lucros dos últimos 12 meses divididos pelo valor de mercado. Está com um múltiplo de 5,56. Já falei sobre o benchmark de mercado, então fica claríssimo que está extremamente descontado em relação ao benchmark. E será que está descontado em relação ao segmento dela de incorporações? Bem, nesse caso não está não. 5,56 versus 4,90 do segmento. Agora, a questão é, as empresas desse segmento, será que elas são tão lucrativas quanto a JHSF? Será que elas têm a mesma condição financeira e estabilidade que a JHSF? Bem, deixa aí nos comentários abaixo qual a sua visão sobre isso. E se você quiser que eu traga a minha, através das análises que eu sempre faço aqui no canal, é só deixar nos comentários abaixo também, pedindo que, dependendo do número de pedidos, pode influenciar na agenda do canal. Mas, certamente, a JHSF está muito descontada também em relação ao seu valor patrimonial. Notem só, 40% abaixo daquilo que ela vale no papel e também abaixo da média do segmento dela, que, embora esteja descontada em 26%, ainda assim, ela com 40% está muito mais descontada. E, ainda por cima, pagando bons dividendos, 7% e uma valorização de 13,21% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 4,49. Sendo que a média do segmento dela, pagando 2,40% de dividend yield. Sobre ser ou não ser uma empresa confiável, bem, aí vai depender da sua tolerância a riscos. A questão aqui é que é o setor imobiliário. E, como já sabemos, é um setor complicado que você precisa estar de olho no que está acontecendo com o mercado para não trocar os pés pelas mãos. De todo modo, a empresa é lucrativa desde o ano de 2018, comparando ela desde o ano de 2015. Afinal, 2016 e 2017, a empresa apresentou prejuízos. R$ 258 milhões em 2016, recuperou em 2017 para R$ 27 milhões negativa. Então, 2018, um grande salto de praticamente chegando aqui aos R$ 200 milhões de lucro. Mas 2021 foi o auge, chegando a praticamente R$ 1 bilhão. E agora, nos últimos 12 meses, com lucro líquido de R$ 613 milhões. E também tem o anúncio do pagamento do JCP mensal do Banco Bradesco. Aqui, com data compra, dia 1º de novembro, sexta-feira, e a data do pagamento para segunda-feira, dia 2 de dezembro. O banco não paga nem R$ 0,02 por ação ordinária ou preferencial, BBDC3 e BBDC4, gerando rentabilidades que vão até 0,11%. E essa é outra empresa para prestar atenção. Inclusive, vai trazer a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre no dia 31 do 10. Muita atenção que vai ser antes da abertura do mercado. Então, no dia 31, já vamos ver fortes oscilações na Bolsa de Valores. As ações preferenciais BBDC4 são as ações mais líquidas do Banco do Bradesco na Bolsa de Valores, atualmente cotada a R$ 15,16, valorizando muito 15,18% nos últimos 12 meses. O PL é um pouco mais elevado do que a média do segmento de bancos, como vimos, aqui em 12,34. Mas o mercado está com grande expectativa de recuperação do Banco Bradesco, com a redução de seus PDDs, melhora das novas safras, até porque o banco trouxe nos últimos resultados que ele conseguiu aumentar a quantidade de clientes ativos do banco. E isso no movimento de enxugar sua carteira de crédito através das novas safras para melhorar a sua curva dos PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos. Então, realmente, resultados sólidos, entregando um crescimento significativo de um trimestre para o outro e a expectativa para o dia 31 está ainda maior. O PVP do Banco Bradesco é 2% abaixo do seu valor patrimonial, indicando assim que está descontado, com um dividend yield de praticamente 10%, mesmo com essa valorização aqui. E lembrando, um banco que está em recuperação. Então, imagine ele quando conseguir realmente recuperar a qualidade da sua carteira de crédito. Também tem o Banco Banestes, que teve data de aprovação em dezembro do ano passado do seu JCP mensal. De todos os bancos, é o que paga mais. Data compra, dia 1º de novembro, sexta-feira, e a data do pagamento para o dia 2 de dezembro, segunda-feira. O banco paga mais de 2 centavos por ação ordinária e preferencial. BES3 e BES4. A rentabilidade chegou até 0,26%. Atualmente, as ações do Banestes com BES3 estão aqui cotadas a R$ 8,77, valorizando 7,36% nos últimos 12 meses, com PL de 8,39% e um PVP, que mostra que o banco está 28% acima do seu valor patrimonial, pagando dividend yield de 7,45%. E se você ainda não é membro do canal, eu te convido a considerar. Afinal de contas, além de apoiar o ativo virtual, você ainda vai contar com todos esses benefícios que estão listados nesse site aqui, que está aparecendo para você neste vídeo, neste momento. Mas é claro que o link também vai estar na descrição e no comentário fixado. E você pode tanto clicar em Seja Membro para assinar com seu cartão de crédito diretamente no site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura com Pix e sem recorrência mensal. Agora vamos falar dos pagamentos. Bem, então vamos voltar aqui em Ferramentas, Radar de Pagamentos. E pessoal, só lembrando, se por acaso vocês verem aqui algum anúncio de pagamento de dividendos que você gostaria de ter ficado sabendo, mas perdeu por alguma razão, é que novamente eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações. Para assim, não perder essas ferramentas gratuitas que eu trago todos os dias no ativo virtual. A primeira empresa é a Iguatemi S.A. Anunciou no dia 18 de abril, pagamento em forma de dividendos, data com, também no dia 18 e pagamento agora dia 30 de outubro, quarta-feira. A empresa vai pagar R$ 0,02 para as ações ordinárias e GTI 3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,83%. Para a IGTI 4, que são as ações preferenciais, vai pagar mais R$ 0,07, gerando uma rentabilidade líquida de 0,81%. Já para as ações IGTI 11, que são os dividendos, para as ações eUnity, praticamente R$ 0,17 por ação. Também tem o pagamento de dividendos da Cury Construtora, que teve data com no dia 4 de outubro, e o pagamento agora, quinta-feira, dia 31. A empresa vai pagar R$ 0,34 por ação ordinária, Cury 3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,83%. Também tem a Electro, que anunciou um pagamento em forma de JCP, teve data com no dia 26 de abril, notem que é a mesma data, e a data do pagamento para o dia 31 de outubro, quinta-feira. O valor? Praticamente R$ 0,14 por ação ordinária, EALT3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,18%. E para as ações preferenciais, EALT4, a empresa paga R$ 0,15 por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 1,28%. Também tem a TUPI, que anunciou no dia 30 de abril, pagamento em forma de dividendos, a data com foi no dia 29 de maio, e a data do pagamento vai ser no dia 31 de outubro, quinta-feira. O valor de R$ 0,15 por ação ordinária, TUPI 3, garante uma rentabilidade de 0,61% líquida. E tem o pagamento mensal do Banco Bradesco, aqui em forma de JCP, teve data com no dia 1 de outubro, data do pagamento no dia 1 de novembro, sexta-feira, pagando os mesmos valores anteriores que eu havia falado no vídeo, gerando até 0,11% de rentabilidade bruta. Da mesma maneira, tem o Banco Baneshas, data com foi no dia 1 de outubro, data do pagamento no dia 1 de novembro, pagando mais de R$ 0,02 por ação ordinária e preferencial, gerando rentabilidade de até 0,26%. Mesma coisa para o Banco Itaú, data do pagamento nesta sexta-feira, dia 1 de novembro, tanto para as ações E-TUPI 3 e E-TUPI 4, com rentabilidade chegando até 0,07%. E por fim, temos a Vulcabras, que anunciou no dia 6 de agosto, pagamento em forma de dividendos, data com no dia 17 de outubro, quinta-feira, e agora o pagamento vai acontecer no dia 1 de novembro, sexta-feira. O valor de pouco mais de R$ 0,12 por ação ordinária, Vulc 3, gera aqui uma rentabilidade líquida de 0,84%. Mas já deixando nos comentários abaixo se vocês vão participar de algum desses dividendos ou receber algum desses pagamentos. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual Ativo Virtual